Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aerotrack Simulator aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós vamos a caminho de Copenhagen para aqueles de vocês que perderam a primeira e a segunda parte desta viagem, o link vai estar na descrição, não se esqueçam de ir lá atrás e ver no último episódio nós estávamos aqui à beira de Bordeaux, à beira das portagens de Bordeaux eu entretanto aproveitei e fiz este bocadinho de viagem até Orleans para ficarmos um bocadinho mais perto de Paris e termos a certeza que é hoje que vamos comprar a nossa garagem nova, uau, fantástico, antes de mais, sem mais demoras vamos lá arrancar com isto, eu peço desculpa pessoal, que eu já estou a fazer a janera, oi, não, ver se não vem ninguém vem lá um gajo, agora já não vem mais ninguém, ok, eu já vou no terceiro episódio, já vou gravar seguido o terceiro episódio de Aerotrack por isso, e como venho do facto de estar doente, não é, que já foi para aí há uns tempinhos atrás, mas para você já foi uns tempinhos atrás para mim foi ontem, não foi ontem, mas quase isso, já tenho a voz, já tenho a garganta um bocado cansada, ok, eu realmente queria mesmo conseguir gravar as partes todas seguidas, até chegarmos a Copenhagen, mas acho que não me vai ser, não me vai ser possível por falta de tempo, porque ainda tenho que ir, ainda tenho que ir dar um passeiozinho até a Alemanha hoje, fisicamente falando tenho que ir, ainda tenho que ir trabalhar, pois é, alguém tem que ir trabalhar nesta casa, hum, um dia destes, um dia destes, se vocês me deixarem é por aqui, é, isto tipo, confusão aí, peraí só um bocado que eu estou aqui a tentar concentrar, agora temos aí umas PA's aí à nossa frente ah, estava a dizer, se vocês me quiserem, quiserem deixar, eu posso me dedicar 100% ao YouTube, ok, e depois, pronto, já não há desculpas tipo, ah e tal, tive que ir trabalhar e não sei o que, não, não, o meu trabalho seria o YouTube e então pronto, não é, isso é que era fixe mas, para isso, preciso do vosso apoio pessoal, preciso que vocês subscrevam o canal, preciso que vocês continuem a apoiar aliás, eu não posso queixar de falta de apoio, vocês são, vocês são o máximo, ok, nesse aspecto vocês são o máximo não posso, não posso queixar de maneira nenhuma, ok, aliás, já passámos os 500 subs há uma semana atrás e eu era suposto ter feito aí um especial, não tive hipóteses, cá está, mais uma vez, por causa do trabalho, por causa de ter estado doente ah, calhou mal, mas ainda tenho aí pensado qualquer coisa, ainda estou a tentar qualquer coisa, vamos ver o que é, para tudo receita, 9 mil euros, o Benny, Benny, grande Benny, sim senhora, ah, é toda a gente a faturar, isto é uma alegria tudo a faturar, sim senhora, acho bem, tinha que faturar um bocadinho mais, mano, eu estou a fazer 100 mil, tu estás a fazer 9 mil, isso é pouco, isso é pouco, vamos lá trabalhar um bocadinho mais, melhor, e tal, e coisa e tal, mas pronto ah, não estava a dizer, se vocês quiserem, se vocês quiserem que eu trabalhe a 100% para o YouTube, é uma maneira muito fácil de fazer isso é, partilharem, oi, oi, partilharem o canal, com os vossos amigos, nas redes sociais e por aí adiante ah, e pronto, e assim o canal vai crescendo, e dois para amanhã, quando a gente chegar a tipo, 40 mil, 50 mil e tal, e não sei o que já estamos na boa, porque, nós agora, estamos na boa porque podemos dedicar-nos isto a 100%, eu agora tenho que ver aqui ok, esta é a saída para Brescia, a gente não quer sair para Brescia, vamos lá aqui fazer aqui um aumentozinho aqui ok, eles querem que a gente saia aqui, ok, a gente vai sair aqui, e depois nas próximas peagens, depois das próximas peagens vamos sair, então à esquerda vamos para ir aqui para a direita, vamos até Paris está aqui uma, está aqui uma garagemzinha para a gente, para a gente comprar, não ao lado da oficina e de outra coisa qualquer, porque essa é uma agência de recrutamento, ou outra coisa qualquer, não interessa oi, então, menos amigo, comporta-te, vamos lá, portanto vai sair aqui para Brest, ok, apesar de que o nosso destino não é Brest também não tínhamos, também éramos obrigados a sair, não, não é aqui nesta, é na outra éramos mesmo obrigados a sair, porque acho que não existe continuação para o outro lado o mapa ainda está por concluir ali do outro lado, e por falar em mapas, e por falar em mapas hoje temos que falar sobre os capitais distrito, ainda vou lá, ainda vamos lá chegar, espera aí mas antes de falar dos capitais distrito, eu quero falar do Going East, o DLC da CSS, da Aerotrack o Going East, ainda não está instalado pessoal, mas eu estava a pensar em instalar, estava a pensar em instalar não sinto necessidade, não sinto falta dele, ok, nós temos imenso mapa para percorrer, mas não sei, já que ele existe e já que ele está disponível, acho que devíamos adicioná-lo ao jogo, uma vez que o TSM está compatível com com, porque é que a câmera mudou de, não percebi, já que ele é compatível com o TSM, porque não instalar o DLC o DLC Going East, oficial da CSS, por isso, fico à espera do vosso feedback nessa matéria se vocês acham que não, digam-me que, digam-me que não vale a pena, ou digam-me que para não instalar sei lá, podem não gostar do, do DLC ou coisa do género, mas à partida será isso que eu vou fazer é instalar o DLC, mas antes de instalar o DLC, vou ficar à espera do vosso feedback agora, aqui vamos tomar uma tensação, a gente vai ter que sair aí na próxima não veio ninguém? Acho que não, não, não vai ninguém, a gente vai ter que sair na próxima e enquanto seguimos, entresteimos na próxima, pessoal, capitais de distrito são 18 no total, ok, e vamos lá ver se eu desta vez não tenho nenhuma branca porque eu depois de terminar o vídeo, pus-me a pensar e cheguei à conclusão muito rapidamente quais é que eram os capitais muito rapidamente, não foi muito rapidamente, mas foi quase rapidamente ou seja, nós vamos ter que sair não na primeira, mas na segunda para dar a volta, e up, é na segunda saída, ok é na segunda saída, por isso vamos começar pelo sul e eu vou tentar associar aqui, eu não conheço pessoal em todas as capitais de distrito mas temos aí algum pessoal nelas, por isso se a gente começar pelo sul temos Faro, um abraço aí para o Luís 23, que ele é do Algarve ele representa a capital distrito do sul do país, Faro depois a seguir temos Beja e Évora, são outras duas capitais de distrito temos três capitais de distrito neste momento junto a Évora temos Castelo Branco e Setúbal são as capitais do centro do país, isto já faz cinco ali na zona de Beja, acho que podemos mandar um abraço para a Ana Basílio ela representa ali a capital distrito de Beja Castelo Branco, eu não sei quem é de Castelo Branco, não sei se conheço alguém de Castelo Branco possivelmente poderei conhecer, pode-me estar aqui a falhar mas um abraço para o pessoal de Castelo Branco depois há o Luís Castrenses depois temos Setúbal e Lisboa, que são representados por Moamem é nascido em Lisboa, vivido a vida toda, praticamente toda, pronto, em Setúbal e trabalhado a vida quase toda em Lisboa por isso as capitais de distrito também são representadas depois, a seguir a Lisboa, temos Santarém temos lá o Mr. Kid Chac Chac, Mr. Kid Chac e pessoal, acho que o David Off também é da mesma zona mas o Mr. Kid é ali da zona do distrito de Santarém, acho eu por isso um abraço para Santarém temos Leiria que é outra capital distrito nós já tínhamos cinco, agora temos sete depois temos Viseu e Guarda oito e nove ali da zona de Viseu, um abraço para o NTM o NTM, o NTM é o nosso representante de Viseu o nosso representante de Viseu depois temos Aveiro como é que é possível a gente esquecer-se de Aveiro, por favor o pessoal de Aveiro deve ter andado aos murros e deve-me ter andado a chamar, vai-me andar a chamar nomes lá está agregado outra vez e vai-me andar a chamar nomes por causa disso mas pronto, não nos esquecemos de Aveiro e agora já não sei se são dez, se são onze mas quer dizer que faltam oito, mas neste caso temos o Porto, Braga e Viana do Castelo a representar o Norte e Minho depois, Trás-os-Montes aqui já eu levei na cabeça por causa de não me lembrar de todas as capitais distrito de Trás-os-Montes mas em Trás-os-Montes temos vou tentar aqui fazer aqui manobra sem sem bater em ninguém esse gajo quer virar para aqui o amigo quer virar para aqui, mas deixa-me passar primeiro essas rotundas para mim são complicadas em Trás-os-Montes, estava a dizer, temos Vila-real Trás-os-Montes temos Bragança já tínhamos dito Braga, já tínhamos dito Viana do Castelo Vila-real Trás-os-Montes, temos Bragança e acho que estão todas as capitais distritos será que eu me esqueci de alguma? perdi a conta algures algures aí mas não pessoal, são essas capitais distritos depois temos as restantes autónomas dos Açores e da Madeira agora desculpem aqui a pausa mas alguém me estava aqui a fazer a fazer sinais de luzes e a chamar um burro literalmente burro porque eu estava a dizer não sei se me lembrei todas, se disse todas não disse todas, estava naquela tipo será que eu disse Porto Alegre e é verdade, eu disse Porto Alegre vou fazer aqui mais uma rotundazinha é verdade que eu disse Porto Alegre mas esqueci-me da nossa cidade universitária de Coimbra aliás, acho que é considerada a cidade mais velha de Portugal, não é? não sei, qual é a coisa que eu estou achando? temos Coimbra também Coimbra também é capital distrito essa é a 18ª capital de distrito eu acho que nós vamos querer virar aonde? é aquela ali é aquela ali à frente é está verde, vamos embora ainda vou levar multa por ter passado o sinal vermelho, não? pessoal, vamos comprar aqui a nossa garagem em Paris nossa garagem ao Paris, très bien quanto é que tu queres por isso, eu venho com trailer e tudo caminhão, trailer, vem tudo vem tudo comprar a garagem agora, enter queres mesmo comprar esta garagem? sim amigo, quero mesmo comprar esta garagem tumba, olha aqui a nossa garagem em Paris fantástico ok, vamos àquilo que importa vamos, nova mensagem nova mensagem mensagens por lá, não, não havia uma nova mensagem nenhuma ah, novas capturas de ecrã eu não sei se vocês vão conseguir ver eu vou tentar por aqui eu não sei se vai mostrar, se não vai mostrar mas pronto, eu tirei esta captura de ecrã naquela viagenzinha entre entre nós estamos aonde? nós íamos a caminho de Orly e estávamos a alguns, não interessa ah nós fomos devagar 140 km hora, assim tipo só porque, pronto e eu fiz uma captura de ecrã para pôr nas redes sociais e tal e coisa e tal agora, já só temos 500 e qualquer coisa mil por isso vamos pedir aqui os 400 mil investados que é para podermos comparar então os camiões vamos, vamos aqui gestão de companhia gestão de garagem temos aqui a nossa garagem de Paris que é pequenina é pequena temos pena ah, espaço na garagem temos aqui vamos começar por comprar os camiões primeiro vamos aqui à Scania não é Scania a DAF ok ah eu estou hum eu estou com vontade de só por causa disso ah nós vamos precisar de pois por meio que elas são mesmo a série R 360 cavalos eu consigo comprar uns DAFs um bocadinho melhores com com o mesmo dinheiro mas eu estava com vontade mas talvez lá para a frente mudar os camiões todos para a mesma linha e camiões em condições mas aí há mas está à espera do vosso feedback para que vocês me digam ou eu tentar descobrir se faz diferença ou não bem temos estes eu tenho estado a comprar estes DAFs e é este que vou comprar vou comprar configuração personalizada vamos ter que expor aqui a trans-Portugal confirmar confirmar e comprar e vamos pôr o gajo em Paris ok 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 agora vamos comprar outra vamos pôr novamente aqui em Paris ok 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 e agora para terminar vamos comprar vamos comprar outra mas agora sim agora vamos comprar um Scania porque este vai ser supostamente o chefe da garagem Scania pode ser este comprar online o chefe da garagem vai levar aqui com que olha temos aqui este 420 360 360 360 360 cavalos o que é que nós temos aqui hum 188 mil euros hum temos aqui este 100 cavalos por 156 e temos este Scania R eu gosto mais destas Streamliners 120 cavalos pá mas são 188 mil euros fogo eu espero bem que tu compenses a compra desta máquina para ti ok eu honestamente está-me a doer não me está a apetecer nada comprar esta hum 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 acho que vá com uma série R 420 360 360 série R normal 150 com 500 cavalos acho que acho que é uma boa aquisição 150 mil euros uma série R 6x2 mas este tem 6x2 eu não queria estes com 6x2 eu gosto mais destes de coisas e tal por isso série R Highline 420 cavalos vamos levar com este pronto tal hum 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 ok configuração personalizada novamente vocês desculpem lá este vai para trás vai para a frente mas eu realmente não tenho a certeza daquilo que estou a fazer ora compra e vais ficar em Paris ok ok pronto agora vamos aqui gestão da garagem ah não gestão da garagem gestão de condutores e vamos lá ver quem é que é o nosso melhor condutor olha lucro por distância ah temos o Davis pronto temos aqui o Benny temos o Elliot que está em Lisboa que está em segundo lugar com uma DAF S e XF e está à frente do Valentino ah por isso o Elliot vamos vamos mandar o Elliot para Paris ele vai ser o nosso o nosso chefe da garagem de Paris e vai ganhar aqui uma secarnia toda porreiraça pronto ah o Elliot já foi para Paris vamos lá ver se ele começa a fazer melhor ele estava em 841 vamos ver se ele vamos ver se ele melhora de resto não vamos transferir mais ninguém para lá vamos é ah contratar pessoal para lá neste caso vamos contratar alguém para aqui vamos aqui as agências de recrutamento temos aqui a o Luric 1.7 360 10.30 10.30 360 10.30 10.30 hum eu acho que vai mesmo a primeira pronto isto aqui não há muito não há muito que escolher o Luric e agora vamos contratar aqui mais um se calhar aquele gás que estava em 2º lugar o Brian o Brian o Brian o Brian o Brian vais tu? já estavas aí agora apareceu aí o Mark mas eu vou contratar o Brian porque eu gosto da cara dele e vamos contratar aqui o Brian é o pronto e já temos em Paris mais 3 ah com todos 3 caminhões em Paris em Madrid temos 3 em Lisboa temos 3 e com quanto dinheiro é que ficámos? ficámos com 114 mil euros hum não é mau hum pode ser que 114 mil euros ainda podemos pedir mais de 100 mil euros aqui ao banco por isso vamos mas é continuar a nossa viagem onde é que nós estávamos? se não estávamos aqui agora vamos sair daqui isto vai ser uma loucura isto agora vai ser vai ser uma loucura sair daqui sem sem provocar acidentes e sem e sem oi 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 está ali um gajo está aqui um gajo cuidado eu não sei bem o que é que eu estou ah bem passou ali um gajo não me arrasar ali atrás eu acho que a gente já consegue sair aqui assim sem bater neste gajo conseguimos ok não tivemos nenhum acidente não provocámos nenhum acidente de trânsito ui e já compramos a nossa garagem para isto pessoal isto está sempre a andar e agora aqui controle de velocidade vamos tentar não levar aqui nenhuma multa de velocidade acabámos de gastar boeta de dinheiro mesmo tipo eu espero que a opção de ter comprado aquela Scania tenha valido alguma coisa vamos ver porque o gajo o gajo até está a trabalhar bem e tal não é pelo dinheiro é aquela coisa tipo mas se aquela coisa tipo se valer a pena não importa gastar agora se for exatamente a mesma coisa se for dar tudo ao mesmo acho que não há necessidade nenhuma de estar a gastar dinheiros necessariamente lá vem uma daquelas curvas apartadas que eu que eu gosto pouco eu vou tentar fazer assim vou tentar virar aqui assim e eu acho que já passámos porque fomos para o lado contrário exatamente passámos ali um bocadinho quase à rasquinha mas passámos ok Trip information já só faltam 1200 km isto ainda vão ser mais umas quantas partes neste episódio não é ou seja esta é a terceira talvez mais duas dois ou três episódios mas que eu vou ter que gravar só amanhã porque hoje já não vai dar para gravar mais hoje já não vai dar para gravar mais isso tudo corre bem os episódios começam a sair no próximo domingo espero eu no próximo domingo quer dizer para vocês já não é o próximo domingo porque entretanto já passou próximo domingo para mim que para vocês não é o próximo domingo não é o próximo domingo mas é qualquer coisa já não importa pronto isto agora irei eu a pensar a pensar a pensar na vida por assim dizer ok pensar na vida eu ainda tenho que tenho o episódio de Steelcraft para gravar que saiu na sexta-feira agora este caso saiu na outra sexta-feira já lá estive já tenho as coisas orientadas e tal está tudo mais ou menos tratado para para conseguirmos gravar o nosso episódio de Steelcraft eu estou a pensar se a gente vai no sítio certo se a gente vai na direcção certa vai o gajo agora quer nos mandar ui 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 para aqui ok o gajo vai nos mandar para aqui para cima ponha aqui um bocadinho de estrada nacional ok mas ainda boa apesar de que é de noite nós temos que pensar em dormir devíamos ter dormido em Paris se calhar porque agora não sei até que ponto é que vamos encontrar aí sítio para dormir hum 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 o cara estava a fazer sinal de luz porque eu estou com os máximos mas o que ele não sabe é que eu estou a gravar um vídeo para o YouTube ok e se não puser os máximos isto fica tudo bueta escuro e depois não tem graça nenhuma estes gajos pá não percebem nada da vida meu porra vai achar que só porque estão aqui tem um carrinho e tal andam aqui no Aerotrack são melhores que os outros ok ai uqaraças pá tenta não tenta também não desticar aqui na velocidade que é para não termos problemas não é eu agora estou preocupado se a gente vai ter vai encontrar sítio para dormir e se vamos encontrar sítio para dormir a tempo e horas a tempo e horas isso é que era bom não estava nada a apetecer aquela parte do estás a ficar com sono estás a adormecer e não sei quê é que depois acontece sempre estás a adormecer e o caminhão fica completamente desgovernado porque nós estamos a adormecer depois apanhamos aqui uma linha de comboio que está a abrir para a gente amigo já fostes já fostes já fostes ah já fostes ah tolo estropassado por um caminhão é mesmo tolo meu fogo onde é que tiraste a carta? em França só pode não é? um abraço para os franceses eu digo que sabe mas já deviam saber que eu só digo estas coisas na brincadeira porque aliás eu tenho família francesa e família portuguesa em França para tudo receita 3 mil euros condutor Ivone muito bem Ivone sim senhora parabéns mais 3 mil euros em caixa estás a trabalhar bem tens é que melhorar isso um bocadinho porque se 3 mil euros se 3 mil euros gasto eu em gás óleo percebes? sequer estou em gás óleo a testar o meu depósito não cheguei sequer para para manada mas pronto vá vou te vou te perdoar nós vamos entrar agora aqui à direita eu vou dizer à esquerda sim porque eu acima de tudo apesar de assim em cima não é acima de tudo é em cima de tudo e mais alguma coisa eu sou também deslécio e então não ui foi quase foi bom foi bom foi bom em cima de tudo não é ainda por cima sou desléxico não sei distinguir a esquerda da direita e também sou um bocado de altónico também não sei distinguir assim aquelas cores violetas roxos e não sei o que mais também azuis por exemplo é difícil castanho e preto também para mim é tudo igual azul escuro e preto é tudo igual é uma alegria ah tu já não fizeste sinal de luz não é pois esse gajo já é um gajo esperto já anda já não anda aqui há dois dias já sabe que já sabe que quando vê o meu caminhão que com os máximos que é porque pronto não é tem que ser um gajo esperto e tal portanto vou ficar à espera da vossa do vosso feedback sobre o DLC Going East ok eu agora estou na eu estou a pensar vou continuar a gravar estes episódios já amanhã de manhã bem cedinho não não vou cantar quem canta bem é o Maria Limpas Maria Limpas já canta bem eu ia dizer vou começar a gravar este vídeo já continuar a gravar estes vídeos já amanhã de manhã e terminar já esta viagem por isso vai ser difícil ter o vosso feedback antes da publicação do primeiro vídeo mas era fixe era fixe mas mas pronto pessoal temos que equilibrar as coisas não é tem que ser assim um equilíbrio tem que haver um temos que abdicar de algumas coisas para para conseguirmos ter outras ok e se nós queremos que a série siga normalmente com regularidade e como deve ser vai ter que ser assim o vosso feedback vou ter que andar um bocado atrasado no vosso feedback em certas alturas e eu lamento isso ok eu espero que vocês realmente não se importem e que e que percebam o compromisso entre abdicar do vosso do vosso feedback em cima da hora ok porque para mim o ideal era lançar o vídeo receber o vosso feedback e ok bora gravar o vídeo bora gravar um vídeo novo mas isso está difícil está difícil de conseguir olhe olhe vamos nós oi 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 menos já temos uma paragem aqui à frente é aí mesmo que nós vamos chegar é aí mesmo que nós vamos dormir oi vamos dormir a nossa cesta oi menos e será que vale a pena pôr combustível nós temos combustível para 2 mil quilómetros faltam-nos mil e poucos não pomos combustível depois quando quando chegarmos lá logo pomos o combustível e bem pessoal aparentemente está naquela hora está naquela hora em que eu digo obrigado pela companhia obrigado pelo apoio obrigado pelos likes obrigado pelas partilhas obrigado por essas coisas todas e bem-vindo à família do tuga vocês são o máximo pessoal e para mim é um prazer estar aqui com vocês sempre que possível mas agora sabem que mais está naquela hora de chanar bisinhos e abraços e até à próxima até a próxima tchau 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 tchau